Fala galera, olha o que aconteceu durante a decolagem na minha última live com o ATR É galera, eu catrapei na decolagem, procurando entender o que havia acontecido, conversando com algumas pessoas Conversei com o Reus, que é membro do canal Iladangar Virtual Ele disse que parece que eu não havia comandado os ailerons no sentido do vento De fato, eu não havia comandado o aileron, só o Leme mantendo a aeronave alinhada com a pista Ele disse que quando tem vento de travessa, é necessário comandar o aileron, o Mancho, no sentido do vento Para a asa não cair E depois ele conversou também com o Felipe Puz, que é o comandante da TR da Azul Eu já fiz uma live com ele durante o lançamento da TR Se você ainda não viu, vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários, está bem legal Ele confirmou que no ATR, acima de 8 nós, com vento de travessa Já é necessário comandar os ailerons totalmente no sentido do vento E eu pensei, será que no Flight Simulator está tão bem simulada essa parte de ventos, dinâmica de voo? Pensei, bora testar, e é isso que eu vou mostrar agora para vocês Bom galera, vamos lá então para o teste Estou aqui com a TR Uberaba, alinhada com a cabeceira no 7, igual a live Eu quero que vocês reparem, nesse primeiro teste, os comandos que eu vou dar no leme, que é o pedal Então, conforme eu der pedal aqui, eu estou controlando o leme da aeronave E o Mancho eu vou comandar o aileron Só que nesse primeiro teste, eu só vou comandar o pedal, mantendo a aeronave alinhada com a pista Eu vou pôr então os ventos aqui de travessa com a pista Deixa eu colocar aqui no clima, tirar o tempo real E vou colocar o vento, o vento já está de travessa com a pista, estou alinhado no 7 E o vento aqui está no rumo 271 Eu vou colocar 5 metros por segundo de vento, que é bastante, vai dar em torno de quase 20 nós Eu acho que a TR nem pode decolar com tanto vento assim de travessa Mas é só para exemplificar para vocês Então vamos lá galera, eu vou começar a decolar Só vou comandar o pedal, mantendo a aeronave alinhada com a pista Vamos lá então Note Solta o parking brakes Repare que o vento vai jogar a aeronave para a minha direita Vou comandar o leme, mantendo a aeronave centralizada com a pista Só com o leme Repare no pedal Repare que a asa esquerda já está com uma tendência de cair Conforme aumenta a velocidade, essa tendência está aumentando Aumentando Até que Aí, é isso que aconteceu na live Olha lá, a asa encostou no chão Tombou, não, não tomou E é isso que acontece galera Agora eu vou fazer o teste comandando o aeronave também Novamente com a terra então aqui A cabeceira no set, olha lá Estou com os ventos igualmente 5 metros por segundo 20 nós de travessa Só que agora na decolagem, além de comandar o pedal leme Eu vou comandar também os ailerons E sempre comandando no mesmo sentido do vento Como o vento está indo da esquerda para a direita Então eu vou comandar o leme para a direita Ok? Vamos lá Manete em notch Ó, a aeronave vai ter a tendência de ir para a direita Vou corrigindo Só que agora além do leme Eu vou comandar os ailerons No sentido do vento Aquela tendência da asa cair Já não existe mais Agora sim galera Nossa, pode ir diminuindo né Quem não tem pedal como eu Fica mais difícil fazer a sua operação Porque você Eu estou dando o leme no mesmo joystick que o comando manche É mais difícil Quem tem pedal é mais fácil Você controla o leme no pedal e o manche no joystick né Mas é possível fazer galera E é por isso que devemos ficar sempre atentos às condições dos ventos Tanto na decolagem quanto no pouso Faço esse teste que eu fiz que vocês vão sentir a diferença É bem legal Agora só falta o seu like para fortalecer o canal É grátis A sua inscrição também Conto com vocês galera Sobre a simulação e a dinâmica do voo Como melhorou no Flight Simulator né galera Desde o seu lançamento Tá ficando bem legal Galera, eu fico por aqui Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu